Agora, vamos pra uma pauta super legal com ele, que eu sei que vocês adoram, ele explica uma simpatia. Estou falando do ginecologista obstetra, doutor Gustavo Ventura, mais uma vez. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre um prazer tê-lo aqui. Esse papo é um papo que abre aí uma brecha pra um monte de coisa. A gente vai falar de ciclo menstrual, que, na verdade, é mais um alerta pras mulheres que têm um ciclo menstrual irregular. E parece, né, que pode ser algo pra poucas mulheres, mas é muito comum, né, doutor? Isso. É uma das principais idas da paciente ao consultório do ginecologista, é a irregularidade menstrual. Sério? E aí, mas muita gente não sabe o que é normal, o que é normal. Tem mulheres que chamam, doutor, sempre menstruei nove dias no mês e eu achava que isso era normal. É normal ou não é normal? Não é normal. Não é normal? Então, a sociedade brasileira de ginecologia, ela estipula alguns limites. Então, uma menstruação que dura de dois a sete dias, que o intervalo é entre 21 até 35 dias e que o fluxo, ele é um fluxo que você precisa trocar até de hora em hora, um absorvente habitual, seria considerado normal. O que foge disso é, precisa ser investigado. Porque pode ter alguma coisa envolvida. Então, essa paciente que ela chega com essa queixa de que a menstruação veio pouco, ela está vindo muito irregulada, sendo duas, três vezes por mês, ela precisa ser investigada. Há quanto tempo ela sente esse sintoma? Se os exames de rotina dela estão em dia? Tá. Se houve alguma mudança de hábitos, né? Aqui o seu programa, eu sou fã. Chegou. E você segue, não segue? Segue. Alimentação saudável, atividade difícil. Quem segue lá, o doutor, sabe disso. É que elas não têm noção do cheiro que fica no estúdio. É bom, né? Todo mundo querendo experimentar a berinjela, fica muito bom mesmo. Muito bom. Então, a questão do hábito de vida, a atividade física, então tudo isso acaba interferindo. Por quê? A menstruação é a descamação da camada mais interna do útero. Só que quem controla tudo isso são os hormônios. O primeiro estímulo hormonal, ele vem a partir de uma glândula que fica no cérebro, que é a hipófise. Ela estimula o ovário, o ovário estimula o útero, ocorre a descamação do endométrico, a camada mais interna do útero, e a partir disso a mulher menstrua naquele período cíclico irregular. Quando tem algum problema, pode ser que seja nessa parte hormonal. Hormonal, exatamente. Então, essa questão hormonal pode ser desde essa glândula, a hipófise, a própria tireoide, os ovários e assim em diante. E nós vamos entender cada uma delas. Vamos começar com alguns mitos e verdades, até pra gente já ter certeza se uma coisa realmente, né, está aí, se é verdade ou se não é do que a gente acredita dentro desse papo. Vamos lá. Primeiro mito ou verdade, na tela, olha lá. Doutor, é mito ou verdade que o estresse, ele pode afetar o ciclo menstrual? Verdade. É verdade? Pessoas estressadas podem ter, então, uma irregularidade? Tanto pra suspender, então, tem dois meses que não menstruam, você faz o teste de gravidez, que seria a principal causa, está negativo. Ou aquelas que, após um estresse, um susto, está passando por um problema emocional, elas começam a sangrar de forma muito irregular, duas, três vezes no mês. Por quê? Porque, lembra que eu falei que quem controla o hormônio do ovário, na verdade, é a glândula hipófise? A mulher tem um sistema chamado sistema límbico, que é altamente interferido, vamos dizer assim, pelo estresse, pelos neurotransmissores e tal. Então, ao agir nesse GNRH, age nos hormônios ovarianos e esse útero, ele não descama como deveria. Ou descama de forma irregular, parcialmente, ou não descama de forma nenhuma. Então, o estresse está envolvido, então? Está envolvido, sim. É uma das principais causas. Agora, para a gente chegar no diagnóstico, que é o estresse, essa paciente precisa ser investigada e todos os outros serem descartados. Exato. Então, ela precisa fazer uma coleta de papanicolau, coposcopia, que a gente visualiza esse colo do útero, ultranografia transvaginal, em busca de pólipos, miomas, alguma coisa realmente física do útero, dosagem dos seus hormônios, né? E exames complementares, bioquímicos, diabetes, hemograma, anemia, enfim, essa é a investigação. Tudo, tudo mostrou ali que não tem problema nenhum desses itens, possivelmente, é o estresse. Exato. Vamos para o próximo mito ou verdade? Vou deixar na tela para vocês, que eu também estou curiosa. Mito ou verdade? Ganho ou perda de peso faz com que o ciclo fique irregular? E, de fato, quando a gente está falando disso, doutora, a gente sabe que ele está envolvido também com uma parte hormonal. Exato. Mas é mito ou verdade, então, que o ganho ou a perda de peso podem deixar esse ciclo irregular? É verdade. É verdade? O que acontece? Quando você ganha peso, você ganha também gordura. Em geral, ganha também gordura. E a metabolização do hormônio, ele também acontece na gordura. Existe uma enzima que a gordura converte e provoca um desequilíbrio na relação do estrogênio com a progesterona, que são os hormônios femininos. Então, é muito frequente a mulher que está acima do peso, ela ter descontrole hormonal. E, consequentemente, a irregularidade menstrual. Poxa vida, então, deu uma engordadinha. Mexeu na menstruação, vai no médico. Até quando se fala, por exemplo, em ovário policístico, que rotineiramente a mulher tem um acúmulo de gordura, ela está acima do peso. Você, às vezes, manda ela só fazer atividade física regular, melhorar a dieta, perder peso, isso já costuma regularizar o seu ciclo. Olha só. A menstruação já desce de forma rotineira. E se perder muito peso, aquele lance até de ter uma porcentagem de gordura muito baixa, também pode ser perigoso, né? É um outro extremo. Então, é muito comum as atletas, que são muito magras e praticam muita atividade física, elas não menstruarem. Há pouco tempo atrás, teve até uma jogadora de basquete que teve uma dor abdominal e foi descobrir que estava tendo um filho. Estava grávida, né? Estava grávida e estava tendo um filho. Já estava tendo... É, inclusive a gravidez já, enfim... Avançada. Avançada. Então, isso é verdade. É verdade, porque elas normalmente não menstruam, então, de repente, são magras ou acham que está, mesmo com a dieta, com esforço, está engordando e não associou o cara à gravidez. E era à gravidez. Então, os dois extremos são responsáveis por essa alteração. Mas é perigoso. É perigoso. O quanto vocês já diriam aí na medicina que abaixo de quanto de porcentagem de gordura já é considerado perigoso? Então, se você tem um IMC muito baixo, é porque é muito pessoal, né? Então, você tem que avaliar o IMC, a taxa de colesterol, a reserva do fígado, o nível hormonal que já se encontra... Entendi, entendi. Para poder você ter esse parâmetro. Mas uns 10% de gordura é bem pouco, né? O diagnóstico de anorexia, já perda muscular, aí sim. É bem pouco, tem que tomar cuidado. Vamos para o próximo mito ou verdade. Olha lá, a gente separou mais um. Mito ou verdade. Caffeína ou ingerir muito refrigerante à base de cola pode alterar o ciclo. Sim? Sim. É verdade? Mentira, não acredito. A cafeína, ela tem os neurotransmissores que agem também no sistema nervoso central. Isso acaba por hiperestimular e, consequentemente, o hormônio não funciona adequadamente e a mulher descama de forma irregular. Que loucura. Além de vir com mais cólica, porque ele acaba deixando esse sangue mais irritativo para o útero. Então, a gente sempre brinca que mulheres que têm muita cólica menstrual, têm muito fluxo irregular, muita dor na mama, começam a diminuir a quantidade de cafeína e de refrigerante à base de cola. Olha isso, meninas. Então, quem toma muito e está tendo sintomas, já sabe, está tudo ligado. Tudo ligado. Vou pedir só para o Mar. Mar, vamos colocar só o nosso Ilustra. No início do nosso papo, você comentou o que é normal. Através de um Ilustra, vamos entender, para nós mulheres entendermos o que acontece com a gente todo mês. Muito bom. Vamos lá. Então, assim, a gente sempre começa o ciclo como o dia 1, que é o dia que desce a menstruação. Então, a gente está vendo uma imagem do útero descamando. Ela dura ali em torno de 5, 7 dias. A partir desse momento, o ovário, ele começa a se preparar para liberar um óvulo. Tá. Em torno do 14º dia é quando ocorre a liberação. Certo. Então, a primeira fase, os primeiros 14 dias, são a base de estrogênio e o pico desse estrogênio acontece no 14º dia, em que é liberado um óvulo por esse ovário, ele vai seguir ali pela trompa e se ocorrer a fecundação, o encontro do óvulo com o espantozoide, o útero, ele vai se preparar para a gravidez. Então, ele vai ficar espesso. Gordinho, né? Gordinho. Então, vai estar preparado para receber aquele óvulo que está migrando pelas trompas. Tá. Naquele caso que a mulher é engravida, ok, ele vai se implantar e essa gravidez vai desenvolver. Se não ocorre a gravidez, aí já há uma queda do hormônio, começa a agir a progesterona, e aquele endométrico que se preparou para a fecundação, ele vai descamar e aí vai ocorrer uma nova menstruação. Mas, os ovários policísticos, eu acho que você pode dizer, doutor, hoje, quando a gente está falando em uma porcentagem de mulheres, é muito alta. Muito frequente. Tem muita mulher com ovário policístico. Eu queria, então, primeiro que você explicasse para a gente a diferença dos ovários policísticos, para a diferença da síndrome dos ovários policísticos. Ok. Então, assim, a síndrome dos ovários policísticos é uma alteração hormonal. A mulher, ela tem um excesso de testosterona, que é o hormônio masculino, provocado por um mau funcionamento dos ovários. Então, ao invés de ele liberar o óvulo uma vez por mês, como a gente viu naquela filmagem, ele não há liberação, porque ele não faz um pico de estrogênio e progesterona. É tudo muito bagunçado, provocado pelo excesso de testosterona. Tá. Em geral, a mulher não menstrua, ela tem excesso de pelo, é excesso de acne, ganha peso com muita facilidade. E, em geral, é preciso recomendar que ela emagreça, que ela mude os hábitos. Boa parte das pacientes já melhoram os sintomas só com isso. Uma outra parte, é preciso iniciar uma pílula anticoncepcional específica ou algumas medicações que diminuam esse excesso de testosterona. Tá. Já, cisto no ovário é algo muito frequente. Quase todo, você já deve ter ouvido falar que, ai, a minha amiga fez ultrassom endovaginal e foi visto um cisto. Cisto, tá. Por quê? Porque o ovário, ele tá sempre produzindo aquele óvulo que vai ser eliminado uma vez por mês. Então, dependendo da fase do ciclo menstrual que você faça, realmente vai existir. Aquilo só preocupa a gente se a paciente tem sintomas da irregularidade menstrual, se ela tem muita dor pélvica, se o cisto é muito volumoso, geralmente fala acima de 5 centímetros. Aí, é algo que a gente precisa ficar atento e iniciar um tratamento específico. Então, pra gente considerar uma irregularidade menstrual, devido ao ovário policístico, é devido à síndrome e não aos ovários policísticos. Aí, a partir do momento que essa mulher, então, é diagnosticada com a síndrome, você comentou que uma mudança no estilo de vida, inclusive não tem muito tempo, a gente fez uma pauta com a Fernanda Paulucci, falando das características do corpo dessa mulher que normalmente tem a síndrome, né, que é uma mulher que é muito grande, né, que ela ganha muito braço quando engorda, fica com uma circunferência abdominal maior e que os carboidratos também têm ligação com isso. Ainda tem muita coisa a se descobrir sobre essa síndrome, tipo, por que, a causa de ela surgir. Mas são mulheres que você, a gente sempre brinca, que quando ela entra no consultório, você já olha e fala, essa paciente tem, porque ela tem a tendência a ter pelos mais masculinos, ela é maior, mais musculosa, tem uma barriga, tipo, de masculina, de um abdômen mais volumoso, ela tem a questão da acne, já, mulheres mais velhas têm acne, a questão da menstruação, então, é muito raro menstruar, a infertilidade que isso provoca. Olha só, mas é possível engravidar? É possível, então, assim, eu já vi várias pacientes que falam, ah, e me falaram que eu não conseguiria engravidar. Engravida, é possível, embora seja mais difícil. Tem que fazer, tem que ir à consulta e entender o que pode ser feito. O que pode ser feito. Uma coisa interessante, Carol, é que uma das principais causas da menstruação irregular é o uso da pílula. Hoje é muito comum você pegar paciente e falar, ah, e quem te receitou essa pílula? Ah, não, a minha amiga usava. Minha amiga, toma. E aí, eu achei que ela se deu bem, mas é preciso individualizar. Ah, então, nem todo método, nem toda pílula é para aquele corpo, para aquela paciente, é preciso hoje, mais do que nunca se fala, no cuidado com o hormônio, pelo risco de trombose, pelo risco de doenças cardiovasculares associadas ao hormônio. Então, a paciente que tem esse descontrole é procurar uma orientação médica, o ginecologista, ele vai solicitar exames e vai saber como orientar. E não sair tomando a pílula da amiga, porque a gente até tem um exemplo de pílula aqui, porque não vai dar certo. Inclusive, se você tem que emendar e não menstruar, ou se é melhor menstruar, isso quem vai dizer é o médico. Vamos colocar uma perguntinha do público? A gente separou uma bem legal para vocês. Olha lá, quem escreveu para a gente? Um beijo, Fabi. Muito obrigada. Sinto muita dor antes e durante a menstruação. Isso pode ser um indício de endometriose. E a endometriose tem relação com também irregularidade menstrual? Sim. Bom, então, só para a gente lembrar. Então, o endometrio é aquela camada que descama na menstruação, que provoca a menstruação. A endometriose é como se existisse aquela camada fora do útero. Então, ela está presente atrás do útero, nos ovários, presa ao intestino. E aí, todos os meses que aquela mulher menstrua, há menstruação também dentro da barriga. Porque ela não sai, ela não está para dentro do útero. E isso provoca muita dor. E essa dor, quais são as características da endometriose? São mulheres que têm dor pélvica frequente e progressiva. Ela tem dor na relação sexual. Ela tem dor progressiva também. Cada vez a menstruação fica mais dolorosa. E pode também estar associado à menstruação irregular. Nossa! Então, a paciente que sente essa cólica e que está notando essa dor cada vez mais frequente, ela precisa fazer os exames de investigação para a endometriose, sim. Porque é uma doença que, quando tratada de forma precoce, não vai ter tanto o efeito colateral como a infertilidade, que é o que a gente mais teme. E dá para, inclusive, ter a cirurgia, né? As cirurgias para diminuir o efeito e permitir a gravidez. Vamos mostrar o que você trouxe, então? Que eu acho que também podem ser alguns tratamentos. Me chamou a atenção. Aqui tem uma pomadinha, a gente não vai falar qual é o nome e tal, que tem até um aplicador. O que é isso? Então, assim, o creme vaginal é algo que é muito recorrente na vida da mulher. Então, a mulher que vai no ginecologista sempre tem alguma inflamação para tratar. Então, eu trouxe para falar sobre cervicites. A inflamação no colo do útero, ela também pode ser uma causa de sangramento fora do período menstrual. Então, a mulher, às vezes, ela queixa que teve sangramento após a relação, ou mesmo com atividade física, sangrou. Então, o creme, ele serve para esse tratamento. Tem que ter cuidado. Às vezes, o paciente fala, ah, eu não estava sangrando e apliquei e sangrou. Porque, às vezes, há um trauma local, algum machucado. Isso, então, é para inflamações, como é o nome da doença? Cervicites. Cervicites. São as inflamações do colo do útero. Olha que interessante, gente. Por isso que, às vezes, qualquer sangue que você nunca tinha aparecido, que apareceu, tem que procurar um médico. E aqui você trouxe... O que é isso? Aqui é a pílula. É mais uma pílula. É mais uma pílula? É, que fica mais prático para a mulher. Ah, é um estojinho. Ai, que belezinha. A gente inventa tudo nessa vida, né? Ai, belezinha. Olha lá, nunca tinha visto isso, não. É um estojinho também. A pílula vem bonitinha aqui, assim. Bonitinho esse. Bonitinho. Esse aqui é até bonitinho. E aí, os coletores, para a gente fechar. Na verdade, esse aqui é outro método anticoncepcional, né? É um anel vaginal. Também só quis exemplificar de que é um ótimo método anticoncepcional, mas é preciso que o médico prescreva a partir da sua avaliação física, da sua história. A brasileira, eu noto que ela tem muita dificuldade em manipular a região íntima, então nem todas aceitam o anel vaginal. Conseguem, porque é a própria mulher que coloca, que retira. Isso, exatamente. E esse aqui? E aí, o coletor menstrual. O coletor menstrual é uma grande... Apesar de ser algo antigo, mas a mulher brasileira está descobrindo de forma... Agora. E as pacientes a quem eu indico, pacientes que às vezes... Essas pacientes que têm um período menstrual muito prolongado, que usam muito tempo de absorvente e queixam de irritação, vaginal, o coletor, ele consegue aliviar. Eu explico que normalmente não tem aquele cheiro desagradável, é prático, você consegue fazer atividade física. Você retira, higieniza e coloca em seguida. Novamente. De quanto em quanto tempo tem que fazer isso? O ideal é que não ultrapasse seis a oito horas. Tá. Mas isso vai depender do seu fluxo. Às vezes, no dia mais corrido, até dez horas pode ser aceitado. E as mulheres não têm reclamado, então, que pode ser desconfortável? Não, às vezes... Ele é anatômico, né? Depois que você coloca, ele toma o espaço. Ele é anatômico, ele é hipoalergênico, ele é feito de silicone. Que legal. E ele é muito prático, porque você pode tirar durante o banho ou no banheiro. Super legal. Tá aí. E acaba sendo mais barato mesmo do que até o próprio absorvente, que a gente, enfim, vai usar vários dias. Esse aqui fica sendo o seu. Eu só posso agradecer o Dr. Gustavo Ventura, ginecologista obstetra. Ele volta. Hoje a gente falou, citamos aí várias as causas. Tem que procurar ajuda, gente, pelo amor de Deus. Olha, o ginecologista é o nosso melhor amigo, né? Escolha aquele que você confie, que de fato, né, você tenha aí uma segurança. Porque isso é fundamental. Desde o início de uma vida da mulher, assim, jovem, ali, aos 12, 13 anos, quando começa, né, aí no ginecologista, até o resto da nossa vida. Então, assim, converse mesmo, tire suas dúvidas. Quero agradecer a todo mundo que mandou perguntinha. Quem quiser saber mais, sigam no Insta. O Insta dele é ótimo. Arroba Dr. Gustavo Ventura. O doutor é abreviado. Arroba Dr. Gustavo Ventura. E o site mastologiareconstrutora.com.br, que é a especialidade também do doutor, que eu acho muito incrível, que quando a gente tá falando de casos de câncer de mama, essa reconstrução da mama, um dia você ainda vai vir pra gente falar sobre essa... Vamos, sim. Que é realmente uma grande pauta. Obrigada, querido. Obrigado. Sempre um prazer tê-lo aqui. Um beijo pra sua esposa e pra sua filha. Até a próxima. Obrigado.